Oi gente, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo estar começando mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vim responder mais uma tag pra vocês, pra quem não sabe. Eu já respondi uma tag aqui no meu canal e vai estar aí em cima no izinho, eu não sei qual lado é, mas vai estar aí em cima no izinho nos cards. E é o primeiro link da descrição, então depois que você terminar de assistir esse vídeo, vai lá conferir a outra tag, tá bom? Tá super legal. E se você caiu aqui de paraquedas, já vai se inscrevendo e deixando seu like. E vamos responder a tag? E gente, vocês estão percebendo que eu tô falando um pouco ligeiro e tô falando poucas palavras, gente. É porque eu tô querendo fazer um vídeo pequeno, mas eu não consigo. Sempre eu faço vídeos compridos, então tô tentando fazer um vídeo pequeno. E gente, a tag que eu vou responder hoje é a tag nunca mais. Então, se você quiser ver eu respondendo essa tag, continue assistindo esse vídeo. Então, bora lá. Gente, essa tag é 11 perguntas, só que como a décima primeira pergunta é indique alguém pra responder essa tag, como eu não vou indicar ninguém, essa daí eu vou cancelar. Então, só vai ser 10 perguntas. Então, vamos lá responder essas 10 perguntas. Primeira pergunta. Nunca mais comer chocolate ou nunca mais ir ao cinema, gente? Nunca mais ir ao cinema, porque chocolate é vida, gente. Eu amo chocolate. Segunda pergunta. Nunca mais assistir TV ou nunca mais assistir o YouTube? Nunca mais assistir TV, gente. Eu amo o YouTube. O YouTube tem todas as programações que passam na TV. Quando lembra um tempo, tem tudo no YouTube. E tem mais coisas, tem mais opções para assistir. Eu tenho o meu canal pra você assistir. Então, tem várias mais coisas. Então, tem muitas coisas mais legais do que na TV. Terceira pergunta. Nunca mais usar Instagram ou nunca mais usar Snapchat? Nunca mais usar o Snapchat, gente. Eu amo o Instagram. O Instagram é melhor do que o Snap. Apesar de eu não ter o Snap, eu tinha, só que aí eu não gosto muito. E aí eu resolvi só ficar com o Instagram mesmo, gente. E se você não me segue lá no meu Instagram, vai estar postando aqui na tela pra você ir lá me seguir. Então, vai lá me seguir que você vai estar ganhando bastante, tá bom? E, gente, falando, voltando pro assunto, né? Porque eu sempre fujo do assunto. Sempre. Eu prefiro o Instagram porque é melhor. Tem tudo que o WhatsApp tem. Só as conversas que é diferente. Aqueles modos de conversa são diferentes. Mas eu prefiro o Instagram. Quarta pergunta. Nunca mais brincar de boneca ou nunca mais gravar vídeos? Nunca mais brincar de boneca, gente. Eu amo gravar vídeo pra vocês. Então, eu amo demais gravar vídeo pra vocês. Então, nunca mais brincar de boneca. Quinta pergunta. Nunca mais tomar sorvete ou nunca mais viajar? Nunca mais tomar sorvete. Apesar de eu amar sorvete, eu amo mais viajar. Resumindo. Gosto mais de viajar e nunca mais tomar sorvete. Sexta pergunta. Nunca mais jogar videogame ou nunca mais usar celular? Nunca mais jogar videogame. Apesar de eu não ter videogame, mas eu já joguei. É bom, mas o celular é melhor. O celular tem jogo, tem vídeo, tem redes sociais. Então, sem celular não dá. Sétima pergunta. Nunca mais ir da praia ou nunca mais ir num parque de diversões? Nunca mais ir num parque de diversões, né, gente? A praia, praia. Eu amo praia, gente. Coloca aí nos comentários se você gosta de praia. Porque eu amo praia. Oitava pergunta. Nunca mais escutar... Não sei como é que se pronuncia o nome delas. Tô um beleiro. Ou nunca mais escutar... Tô falando muito rápido. Ou nunca mais escutar Taylor Swift. Não sei pronunciar o nome das duas. E nem eu escuto as duas. As duas, não. As duas. Que bonito, hein? Então, gente. Eu vou colocar nunca mais escutar. Não sei como é que se pronuncia o nome delas. Eu não escuto nem uma das duas, mas eu vou colocar só pra colocar nesse vídeo mesmo. Porque eu não escuto nem uma das duas. Nona pergunta. Nunca mais ter dia ou nunca mais ter noite? Nunca mais ter noite, gente. Porque eu gosto do dia. A última pergunta, que é a décima pergunta, é nunca mais andar de bicicleta ou nunca mais andar de patins? Apesar de eu nunca ter andado de patins e nunca ter tido um patins, eu prefiro nunca andar de patins. Porque eu gosto, assim, de andar de bicicleta. Então é isso, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe muito like aqui. Se inscreva no canal. Um super beijo e tchau.